Tô na Barra da Tijuca, seu Henrique! Só uma pizza, fala a verdade! Desculpa, meu amigo, desculpa! My name is MC Serginho! Caraca, seu Henrique! O MC Serginho tá aqui! MC Serginho, pocotão, pocotão! Solta a batida aí, compadre! Solta a batida não! Solta uma pizza aí, compadre! Solta! E aí, Barra da Tijuca? Por favor, fique ligado! Vou falar uma vez só! Quer uma pizza bem gostosa? Peça já na focotó! Pocotó, 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 pitiçaria! Pocotó, 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 pitiçaria! Pocotó! Aqui na Barra da Tijuca, com certeza é a melhor! Qualidade entrega rápida, só se foco a Pocotó! Pocotó, 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 pitiçaria! Pocotó, 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 pitiçaria! Pocotó! My name is Cezinha do Chicrete! Juninho e Pocotó, solta a batida aí, compadre! Opa, 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 solta a batida não! Solta uma pizza aí, compadre! Ô, Sergin, vai comer a pizza toda? Pô, tá comendo tudo, cara, deixa um pedacinho pra mim! Só um pedacinho, Sergin! Que isso, tá cheio de fome, hein!